Mensagem para um dia melhor É, tem gente que ainda reclama da vida, daquilo que tem e de onde veio. E pra isso eu tenho uma mensagem bem bonita pra gente refletir hoje. Aliás, não é nem uma mensagem, é mais uma reflexão transformada em poesia. Na verdade, uma linda poesia feita e escrita por Rita Maidana. Eu achei muito lindo e resolvi trazer pra você. Eu venho de lá onde o bem é maior, de onde a maldade seca, não brota. De onde é sol, mesmo em dia de chuva, e a chuva chega como bênção pra gente. Lá sempre tem uma asa, um abrigo para proteger do vento, das tempestades. Eu venho de um lugar que tem cheiro de mato, água de rio logo ali, passarinho em todas as estações. Eu venho de um lugar em que se divide o pão, se divide a dor, se multiplica o amor. Eu venho de um lugar onde quem parte fica pra sempre, porque só deixou boas lembranças. Eu venho de um lugar onde criança é anjo, onde o jovem é esperança, e os mais velhos são confiança e sabedoria. Sabe, eu venho de um lugar onde irmão é laço de amor, e amigo é sempre abraço. Onde o lar acolhe pra sempre, como o coração de mãe acolhe a gente. Eu venho de um lugar que é luz, mesmo em noite escura, que é paz, que é fé, carinho. Eu venho de lá e não estou sozinho. Eu sou um catador de lindezas. Eu sobrevivo de encantamento, me alimento do que é bom, do bem. Procuro bonitezas e bem-querer em todos os lugares. Sobrevivo do que tem clareza e só busco o que aprendi a gostar. Não esqueço de onde venho e vou sempre querer voltar. Meu lugar se sustenta do bem que encontro pelo caminho. Junto a maços de alfazema, de alecrim, assim sou eu, como um passarinho carregando a bagagem de bondade. Catando gravetos de cheiro pra esquentar, sustentar o meu ninho. Talvez a vida tenha feito você acreditar que esse lugar não existe. Eu te digo, tem sim. É fácil encontrar. Silencie, respire, desarme-se, perceba. Esse lugar é aqui, pertinho. Esse lugar que pulsa amor é dentro da gente. É aqui, na essência. Está em cada um de nós. Basta a gente buscar para se transformar num catador de lindezas da vida. E só o mais bonito da vida aproveitar. Bom dia pra você. O meu lugar está aqui.